A Beautiful, vamo. Deixa eu mudar a tela logo aqui. Cinco minutos é muita coisa pra comer, galera. Cinco minutos é muito tempo pra comer. Muita coisa acontece em cinco minutos. Saiz o que eu digo. Hoje tá fazendo sé... Acho que é nove meses. Acho que hoje tá fazendo nove ou sete meses que o Saiz parou e voltou no tempo e pensou. Ah, esses cinco minutos. E aí, Raquel? Salvezão! Não, você decide pra onde você vai, meu caralho. Então se vira aqui, vai. De nada. Tamo junto. Já volto aí pra atacar mais um. É só esperar o tempo aqui. Pronto, ó. Taquei mais um. Beautiful. Você não vai ficar passivando na minha cara, não. Beautiful. Toma daninho. Toma daninho. Toma daninho. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Vai tomar o outro, hein. Vral. Aí, deu muito mole. Hum, queria... Mirei gotinha, galera. Se eu tivesse mirado nele, esse pack dava bom. Ganhei escudinho, Jorge. Atua, galera. Socorro! Tá bom. Vamos lá. Vou fazer esse bichinho daqui. Eu tô testando a build nova na Selena, tá, galera? Tô dando estranha, não. Que é esquisita mesmo. Deixa eu até ligar o modo pro player aqui. Eu vou botar esse cocôzinho aqui, que é pra liberar o cooldown. Traz pra aí, francão. Quase. Puxa. Pode puxar, Lance. Se eu puxar a melene, é lucro, mano. Porque... Ai, ai, eu tô misto um. Tô misto um. Tá morta. Tá mortinho. Agora eu vou começar a rotacionar nas lanes, galera. Vai ficar parado ou não. Porque Selena parada no mid não dá bom. O Dett já vai começar a dar menos gold. Então... Vamos pra... Vamos gankar. Ó, vou descer lá diretão. Mas eles já conseguem pegar aquela skill dali. Acho que não custa nada matar o Dett mais uma vez, né? A gente é cara aí, ô, Dett. Também tem a cara, não. Então, beleza. Aqui, galera. Venha, mano. É o blue do Jorge. Tira esse blue do Jorge, pelo amor de Deus. Ô, meu Deus. Entregou o blue pro Roger e a gente morre. Custava vir aqui, mano. Tô pedindo ajuda meia hora, mano. Selena e Franco dá bom. Dá melhor quando tem follow-up, né? Tem como sim, rapaz. Dá só acertar os mais que tem como sim. Acho que esse Johnson aqui tá no preju, hein, galera? Tentando ter lá o Roger, mano. Sem visão completa do Roger, galera. Falta não, Beautiful. Tomou stunzinho aqui embaixo da torre, hein? Tá morto. Passar bem. Dá um passinho aí pra direita, Beautiful. Só um passinho. Hum, a gente vai e volta. Vai ficar parado aí mesmo, tomando stun? Ai, Francão, eu confio no play, Francão. Não confio mais não, mete o pé. Só mete o pé, Francão. Obrigado. Obrigado. Opa. Aí, galerinha. Tá lindo. Agora tem uma coquinha gelada. Opa. Meteu laminas gêmeas aqui na cara de pau. Ô, Muntum. Aí não, Muntum. Flag de FPS bem na hora de tacar a parada, Muntum. Ai, Malance. Vou te falar uma parada, meu cara. Tu é ruim, hein? Vai dar ruim lá no bot, galera. Eu não vou lá, não. Com medo de ir pra cima da Sodete aqui, mano. Ah. Aí demorou, Ruby. Contei com a tua ult antes, pão. Olha que se eu for lá no bot defender o bot, a gente perde o mid, mano. Também tô ruimzinho aqui de skill shot. Daqui a pouquinho eu vou pegar um blue aqui, hein, galera. Falar uma parada pra vocês. Deu ruim, hein, Lance. Brigou com a Beautiful, foi? Famoso pegou porque tá open, galera. Não vai render, não, meu irmão. Vai jogar aí, bro. Só não vou lá porque tem um Johnson aqui, né, galera? Eita, francão. Feio, 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 hein? Ai, ai, eu tô sem flame shot. Lascou, lascou, lascou. Dez anos de stun, galera. Dez anos de stun, galera. Meu Deus, ele não matou. Meu Deus, que feio, que feio, que feio, mano. Nossa. Vai, não. Hoje, não. Segura o minho, segura o minho, segura o minho. Não vou descer, não, galera. Vou continuar puxando o mid aqui, mano. Descer vai ser só pra morrer. Ah, lascou. Nossa, lascou, mas lascou muito. Pronto. Vai tá vivo, eu acho. Por enquanto, quem sabe. Esse jungle aqui, pelo amor de Deus, meu, tá um terror. É melhor deixar passar open, tá ligado? Ah, mano. Pelo amor de Deus, Lancelote. Pô, deixa pra quem tá fazendo alguma coisa, na moral, velho. Ô, moleque, não basta ser ruim, tem que ser fominha também. Bora, bora agancar o Ruby lá, opa. Tem gente aqui, o Ruby. Meu Deus, ele morreu de novo. Triste. Agora, melhor deixar passar open, né, meu caro? Deixa eu meter meu pé daqui, apesar que eu acho que não dá nada. Ele vai dar velha da range pra dar a mordida. Dá não, mano. Tem nem comparação, realmente, meu amigo. Você de Lancelote não tem nada pra comparar, cara. Isso aí, Clintão. Pega aqui o você, meu bom. Deixa pro lance, não, que... Ó, o Uber vindo aqui no mídia. A dança é uma conversa. Vocês me perdoem, mas eu não entro nessa brincadeira aí por nada nesse mundo. Não dá, mano, o cara tá muito forte, galera. O cara tá muito forte, meu Deus da range aí. Dá não. Dá não. Eu só não fico na base aqui parado, galera, porque tem mais quatro pessoas, né? Só o Lancelote, tá ligado? Mas eu mesmo já não faço mais nada no jogo. Opa. Ah, não dá, não. Só que não vai adiantar nem eu dar visão pros caras daqui, porque eles vão cair do mesmo jeito. Os caras não, o lance, né? O time tá até tentando. Deixa ele dar um passinho pra frente, galera. É possível, meu irmão. Tentar roubar de selena o bagulho do Roger Fidado. É só um Roger Fidado, tá ligado? Olé! Olé! Brawl. Tamo junto. Ei, THzinho! Meter penetração logo aqui. Ô, Jesus, olha o bot lá, galera. Deixa eu farmar também, que eu tô necessitado de farm, meu caro. Hum, claro. Confia. Ai, 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 doeu. Aí não deu, galera. Tava longe da Beautiful. Semana passada... Não, semana passada não. Semana... Já saiu vídeo. Vários vídeos aqui com ele. Ih, tô sem o Flamishot. Já era, galera. Vamos ver o que é a situação. Acho que não dá pra voltar pro jogo. Ih, 4K de farm só! Galera! A gente até que tá com vantagem de farm, tá? Opa, calma aí. Ainda vejo esperança nesse jogo aqui, na moral. Ô, calma aí. Pera aí. Bora! Vamos ganhar o jogo, vai! Parar aí de brincar e vamos ganhar o jogo. Só farma, galera. Só farma. Fica safe, meu. Lá vem um cumbinho idiota ali de novo, ó. Vai passar no mid aqui, ó. Vai passar por aqui. Ele vai tentar dar a volta. Eu sei que ele vai dar a volta aqui. Cuidado, galera. Cuidado. Deixa aquela anta farmar ali. Hum... Caspou, hein? Eu precisava fazer o gelinho, mas eu também tô precisando de penetração primeiro aqui, galera. Segura aí, suas pamonhas. Deixa eu dar visão primeiro. Não deixa a torre cair, não, meu bom. Vral... Ah, mano. Roger tá muito forte, galera. Mas vocês matam. Ainda vejo oportunidade de ganhar esse jogo, mano. Cara, Roger só deu uma sarrada dentro da base e eu morri. Mas antes vamos ganhar o jogo. A gente tem um jogo pra ganhar aqui e depois eu mostro. Agora sim, fazer gelinho. Cuidado aí, clientão. Cuidado aí, meu bom. Deixa que eu abro muito aí pra você, vai. Só pega. Olha só. Galinha. Escalpele. Escalpela. Boa. Boa. Só não tem Flamishot agora pra tirar o Odete. O jogo é nosso. Cuidado que o Lorde dá a pentakill aqui se deixar, hein? Eu não tô confiando na smite do Lancelot, galera. Não tô mesmo. Ó, já teria um Roger ali, ó. Só garante, só garante, pelo amor de Deus. Tá bom, volta à base, agora recua. Ó, agora a vantagem de gold é nossa, galera. Confia na play, confia na play, hein? Não é pouca não, a gente tá com muita vantagem de gold, mano. Será que os caras vão ser ousados de tentar ganhar mapa aqui pra gente? Cuidado, galera. Ninguém morre. Tá te vendo aí, não, não, palhaço. Eu acho que ele morre, hein? Morreu. Tá bom, aqui a gente vai tirando 1x1, galera. Devagarzinho a gente vai tirando 1x1. Deixa pra cá, deixa pra cá. A build faltou, olha na back. Ó, Gerão tá morto, hein? Ah, Geri! Corre. Agora eu vou base, ó. O Clintão já tá fazendo a boa de puxar o mid. A gente vai ganhar esse jogo. A gente vai ganhar esse jogo. Não aceito não como resposta. Só vai. Só vai, meu irmão. Vai com tudo aí que eu seguro o top aqui. Eu confio, time. Eu confio, time. Se mata não, galera. Na moral... Mano, melhor recuar, galera. Tô com o maior pressentimento de que vai todo... É, GG. GG. É o Easy Game. O nome disso aqui é Easy Game, tá? Eu falei, hein? Eu tava aqui todo desanimado, cabisbaixo, triste com o Lancelot. Apertei um único botão. Você pode até chamar esse botão de Tab. Eu apertei um único botão, olhei o Gold e falei... Ih, dá pra ganhar, hein? Dá pra ganhar, hein? Eu falei que a gente ganhava. Pra tinha injusto. Não, eu também não. Joguei mal mesmo. Tava igual um demente ali, já triste com o Lancelot. Mas tá bom. O Clintão carregou. Isso que importa. Dá like pra quem jogou. Deixa eu dar o like pra quem jogou. Tá vendo aí, galera? Nunca desista. Não desiste do joguinho que sempre dá pra ganhar, tá?